Você, quando entra no jogo, você tem que jogar. E time que entra pra empatar já começa perdendo de 1 a 0. É verdade. Então, o que eu penso é assim, em algum momento, eu também me senti o Daniel na Cova dos Leões. É, todo mundo se sente nisso às vezes. Pra você ter ideia, eu não sou de falar palavrão. Minha palestra, pessoal... A Rafa fala um monte aqui. Ai, que mentira. Mas o pessoal, sim, tem muita gargalhada na palestra, tem muita emoção, tem interatividade. Mas assim, eu não sou de falar besteira. Diferente do Azevedo, claro. É, diferente do Azevedo. É perceptível. Vingança. Tudo bem. Porém, eu fui fazer uma palestra, 2001, na Agência Brasileira de Inteligência, a BIM. Você sabe que ali... Nossa, o ambiente, né? 400 arapongas. Tinha ali Fernando Henrique Cardoso, primeiro banco. Pedro Malan, ministro da Fazenda, poderoso. Seria o Guedes de ontem. Sim. Pedro Parente, general Alberto Cardoso, da ABIM, Agílio Monteiro, da Polícia Federal. Tava lá o... Naquele dia tava o Toninho Malvadeza, o... Toninho Carlos Magalhães. Toninho Carlos Magalhães, governador da Bahia. É importante, né? Você percebeu. Bom, pra vocês terem uma ideia, eu cheguei pra fazer a palestra, cheguei meio atrasado, veio carro, batedor, me buscar no aeroporto. Na entrada, você tem que filmar, tem que fazer aquela coisa. Quando eu cheguei lá pra fazer a palestra, olhei pra aquela plateia e falei, vou sair preso do que hoje. Deu ruim. E mais outro detalhe. Como eu falei que não sou de falar besteira, mas tem uns livros aí que a capa já é meio despachada, né? Com todo respeito, mas... Liga o Foda-se. Foda-se. Desfoda-se. Foda-se isso, foda-se aquilo. Exato. Aquele dia, eu também fui adepto do Foda-se. Eu olhei pra aquela plateia e pensei com o meu coração. Foda-se. Nunca mais vou dar palestra mesmo. É a única... Vai ser a última. Não, vai ser a última. Aquele dia eu decidi. Naquele momento eu decidi. Vai ser a última. Cerramento aqui hoje. E aí, como vai ser a última? Então, foda-se. Perdido por perdido. Vou jogar. Aí eu contava uma história. O Agílio Monteiro, da Polícia Federal, ele dava uma gargalhada, vinha 50 com ele. Aí o outro falava... Bom, moral da história, saí dali com palestra pra Anatel, saí dali com palestra pra Correios, saí ali da palestra com o governo da Bahia. Depois da palestra que eu fui pra Bahia, acertei 15 palestras com o governo da Bahia. Quer dizer, as coisas retomaram, fluíram, tinham que acontecer. Por isso que eu falo, tem certas coisas que não... Não tem como você mencionar. Eu sempre me considero um milagre. Você imagina, um cara que vendia a palestra por duzentão, trezentão, de repente, me indicando... A demanda e oferta. Demanda e oferta, aí um belo dia eu entrava no site das empresas, entrei no site da São Paulo Fashion Week. Olha aí. Um dos maiores eventos de moda do mundo. Essa área eu entendo. Sem dúvida. Essa área da Rafa. E eu, não, mas você veja, eu um desconhecido. Sim. Quem era eu? Eu era um mané. Bom, mané agora é conhecido, mas eu era um desconhecido. Aí mandei uma proposta. Indico o palestrante, Gil Cora Regina, para os seus eventos. O cara é sensacional. Eu me indicando. E aí o que aconteceu foi o seguinte. Bom, naquele tempo, a Rafa talvez não era nem nascida, mas vinha aquela internet de escada, aquela faixa azul. Sua mensagem foi recebida. Eu ouvi falar. Como mãe falou para você? Sou sim, sou sim, na internet de escada. Olha aí, está vendo? Bom, o que eu quero falar com isso? Nesse caso, três dias depois, toca o telefone. Isso era um domingo à tarde. Aí o telefone tocou na terça-feira de manhã. Aqui é o doutor Ayrton, da São Paulo Fashion Week. Tinha uma indicação do palestrante, Gil Cora Regina. Aí eu falei, o tijolão, né? Aquele celularzão. Eu falei, ah, pois não. Aqui é o Rodrigo, nome do meu filho. Sete anos. Falei, é o assessor dele. Deixa o seu e-mail. Aí ele deixa o e-mail. Aí eu falei, vou mandar uma proposta. Que proposta eu vou mandar para esse cara? Se eu mando um preço porque eu estou precisando de dinheiro, não vai rolar. Se eu coloco lá em cima, também não vai rolar. Bom, sintetizando. Eu passei pela lua e fui direto para Marte. Eu falei, entrou em ação o Jack. Não sei se vocês conheceram o Jack. Jack não vai fechar. Jack não vai fechar, eu vou jogar lá em cima. Pelo menos sai por cima, né? Coloquei o valor na estratosfera para quem cobrava. Duzentão. Duzentão, trezentão. Tempos atrás eu perguntei para o meu filho qual foi o valor valorando aquele dinheiro. Atualizando. Atualizando. Eu cobrei R$ 90 mil livre de despesa e três dias depois o cara fechou. Maravilha. E quando ele fechou, o dinheiro veio e o banco engoliu tudo. Estava devendo até as calças. Mas esse cara também era... Lique deu as contas, está ótimo. Sim, mas esse cara também era diretor da Coro Moda. E aí ele me contratou para 60 dias depois um evento no Anhambi para a Coro Moda. E até hoje eu tenho clientes como Dakota, Grandene, Ibirahil, Azalea, por causa daquele dia. Dizendo. Sim.